Fala aí galera, te voltei voltando com mais um vídeo e dessa vez vai ser um vídeo pra falar especificamente do episódio 125 da nova transformação do Toppo, do Deus da Destruição do Toppo e gente, eu não esperava que o negócio ia ser tão open não, eu esperava que ele fosse conseguir controlar o Ki Divino, mas não dessa forma, porque como a gente viu ali o Frieza antes do Orneu do Poder, ele conseguiu anular a bola da destruição lá do Deus do Universo 9 com uma certa facilidade, mas contra o Toppo ele não conseguiu fazer nada, nem ele e o 17 que tá muito open, eles são os mais fortes do Universo 7 e eles não conseguiram nada provavelmente também o Vegeta vai apanhar, então não sei como eles vão conseguir derrotar o Toppo, tá? Budista, eu queria falar com você da transformação do Toppo, se vocês acham que é um negócio limitado ou se tem algum ponto fraco especificamente bem, o que eu notei é que quando ele se transformou apareceu uma marca no peito dele eu não sei o que significa aquilo, pode ser quando ele libera o Ki Divino aparece aquela marca, mas realmente eu não sei falem o que vocês acham, ó, eu vou sugerir aqui que aquela marca que apareceu no peito dele tem um tempo e quando aquele tempo se esgotar, eu acho que ele vai ficar esgotado e vai perder todo o Ki Divino porque como a gente viu, ele tá com uma... muita gente se confundiu, tá gente? se aquilo era uma transformação nova do Hakai, ou... muita gente se confundiu porque pensou que aquela barreira dele em volta dele era uma transformação, mas não, o Hakai é uma técnica, gente o que ele fez foi moldar o Hakai pra ficar com uma barreira em volta do corpo dele vale lembrar que a gente não viu nenhum Deus da destruição fazendo isso, então... quer dizer que ele... que ele tem um mínimo de controle, ele já deve ter treinado o Hakai em algum momento da vida dele o Toppo porque... porque controlar daquela forma que o Toppo fez é um negócio assim que ele tem que passar por alguma espécie de pelo menos alguma noção do Hakai é fazendo uma comparação aqui meio... meio nada a ver, mas... eu acho que vale a pena dar uma citação como o Sasuke quando ele aprendeu o Amaterasu ele... ele primeiro aprendeu o Amaterasu do olho que ele joga e depois ele aprendeu... ele conseguiu fazer tipo uma... uma barreira de Amaterasu eu acho que é mais ou menos assim a ideia o Hakai é uma técnica, mas ele conseguiu moldar como se fosse uma barreira que nem o Sasuke conseguiu fazer com o Amaterasu dele então foi bem legal ver essa variação também do Hakai e... fala aí galera, o que vocês acham que vai acontecer? talvez... eu tava teorizando também com um amigo que o Vegito pode aparecer pra votar contra o Giro em Toppo ia ser bem legal, falei o que vocês acham da minha opinião então galera, se vocês gostaram do vídeo deixa o like aí pra ajudar na divulgação e eu vejo vocês no próximo vídeo valeu pela força sempre galera, fui!